Música Agora essa é a praça criativa da região da Vila Galvão. Eu vou falar aqui com o vereador Dinei. Ao nosso lado aqui está o prefeito Fernando Peloso, o vice Magno Silvestre. O vereador Dinei, para ele, essa praça eu creio que tem algo de especial, afinal, leva o nome da sua falecida esposa. Muito especial, a qual o prefeito aceitou a nossa propositura, juntamente com a Câmara Municipal, nosso vice-prefeito. Eu quero muito agradecer, prefeito, muito obrigado por sancionar a lei, a qual leva o nome da nossa esposa. Isso aqui era um sonho que virou realidade para a população, para os moradores da nossa região aqui. E nós possamos aqui, nós estamos vendo o sorriso de cada morador ali, alegria que eles estão recebendo essa obra de grande envergadura, um investimento em torno de 4 milhões, ao qual o prefeito deu continuidade. E hoje nós vamos fazer o encerramento da plaga aqui, entregar de fato e de verdade para a população aqui da nossa região. E é muita emoção para mim ter essa homenagem aqui, para a minha família, para os meus filhos, receber essa praça aqui com o nome de Vanessa Rodrigues de Andrade. Prefeito, vice-prefeito, obrigado, tá? Esse momento ímpar para a nossa família. Prefeito, sobre esse nome aqui para a esposa do Diney? Esse é o toque maior aqui da praça, que leva o nome da Vanessa, que é esposa do Diney, que faleceu por Covid ano passado, e colocando o nome da Vanessa nessa praça, que é uma moradora da Galvão, da região da Galvão, a gente homenageia todos os moradores aqui do Margarida Procopio, da região da Galvão, e coloca para sempre na nossa memória o nome dessa pessoa tão importante, que foi importante para o Diney, para todos nós aqui de Senador Canedo, que foi a Vanessa. Parabéns, Diney. Obrigado, gente. Olha, é um momento muito importante aqui para todos os moradores da região da Vila Galvão, uma área que ficou por muito tempo aqui aberta, causando entulho, né? E hoje a Prefeitura está podendo proporcionar, através do nosso prefeito Fernando Peloso, da CEINFRA, proporcionar um espaço de entretenimento e lazer para todas as nossas crianças, para a população poder exufruir isso nos finais de semana. Então é muito importante, e mais do que justo, homenagear essa praça aqui com o nome da Vanessa, que é esposa de um vereador que sempre lutou aqui pela comunidade da Vila Galvão, e uma moradora daqui da região. Então eu fico muito feliz, é um momento marcante para toda a população da Vila Galvão e também da nossa, toda a cidade de Senador Caneiro. Eu estou feliz. Feliz por um lado e triste por outro, né? Gostaria que essa homenagem não fosse feita para minha esposa, Vanessa. Muitos de vocês conhecem. Eu quero quebrar o protocolo aqui, prefeito. Quero convidar a mãe dela aqui para fazer o uso da palavra aqui, que ela gostaria de deixar uma palavra de gratidão aqui a cada um de vocês, que orou por ela, que fez a sua corrente de oração. Enfim, fica a vontade. Boa noite a todos. Primeiramente eu quero agradecer pela presença, que vocês se propuseram a vir aqui, a homenagear nessa barca tão importante, que é a inauguração dessa praça, que é bem comum para a comunidade. Quero agradecer o nosso prefeito, Fernando Peloz e o vereador Ednei, que teve essa brilhante ideia de colocar o nome da esposa nessa praça. Ela, como já foi dito, ela veio para cá com nove anos de idade, com 89, foi uma cidadã íntegra, uma esposa ótima, uma filha perfeita, uma super irmã, deixou duas crianças, a Isabela e o Mateus, que são nosso combustível. Eles eram nosso combustível para continuar, para ter força nessa hora tão difícil e tão sofrida que todos nós passamos. E eu quero agradecer a cada um de vocês, porque eu sei que essa comunidade, não só Vila Galvão, mas Senador Caneiro em peso, orou, fizeram campanha, fizeram orações em volta do hospital. Nunca tive essa oportunidade, essa oportunidade assim, tão plena, né, que com tantas pessoas aqui reunidas, mas tive, então eu não posso deixar passar de agradecer a todos vocês, as orações, os pedidos. Não foi por falta de orações que a minha filha partiu, foi porque aqui foi cumprido os seus dias, bem cumpridos, porque foi uma ótima filha. Eu agradeço a todos e, mais uma vez, a todos que aqui estão, porque eu sei que a maior filha do que aqui compareceram, conheceu a minha filha e sabe a pessoa que ela foi. com muita emoção, gente, com muita emoção, gente, que nós estamos entregando essa praça aqui hoje um sonho, que não é mais um sonho, é uma realidade de vocês, que nós possamos cuidar, amar essa praça com carinho. Aqui nós vamos fazer grandes eventos, prefeito, com toda a sua equipe, com o cerimonial, a primeira dama, vai dar um suporte total aqui, para vocês aqui. Essa praça vai ser a alegria nossa. Estou muito feliz por fazer parte aqui hoje com vocês, de coração, que nós possamos cuidar, que nós possamos ser felizes, que nós possamos amar o próximo, independente de quem seja o vereador, de quem seja o prefeito, que nós possamos fazer mais e fazer melhor. Nossa obrigação, prefeito, eu tenho dito que nós estamos aqui de passagem e nós vamos fazer mais, vamos fazer melhor, porque esse povo que está aqui, na nossa cidade, toda de Senador Caneta, a Vila Calvão espera muito de nós. E eu estou aqui para corresponder à expectativa deles, junto com todos os vereadores, junto com o senhor, junto com a primeira dama, junto com o vice-prefeito, junto com a equipe extraordinária, junto com Deus e junto com cada um de vocês. Meu muito obrigado e um beijo no coração. 1, 2, 3, está oficialmente inaugurada a Praça Criativa da região da Vila Calvão! Olha que cidade linda, aqui eu vivo feliz, o sorriso das crianças renova a esperança que eu sempre quis.